Eu quero apontar algumas oportunidades que aquela família em crise nos ensina. Algumas dessas oportunidades que nós aprendemos com essa família em crise. Lembra que eu disse que crise pode ser um perigo se nós ficarmos mergulhados nela, lamentando, reclamando, murmurando, mas pode se tornar uma oportunidade se nós aprendermos a reagir de acordo com a vontade de Deus nos momentos de crise. E há dois destaques que eu quero fazer aqui nesse texto, importantes para nós. No momento da crise, a oportunidade de fazer amigos. Noemi diz o texto, com toda a amargura do seu coração, ela chega até a dizer isso, peço que mudem o meu nome para Mara, por causa da amargura do seu coração. Ela é uma mulher sofrida. Imagina você passar pelo que ela passou, uma mulher sofrida. No entanto, ela não se tornou uma mulher azeda, ranzinza, de mal com a vida, atacando as pessoas à sua volta. Ela não fez isso. Ela criou a oportunidade, ela desenvolveu a oportunidade, no meio da dor da crise, de fazer amigas. Ela fez isso com as duas noras. Ela conquistou o coração das suas noras. Ela as chama de filhas. Filhas minhas. Olha que, normalmente, é uma relação conflituosa de sogra com noras. senão nós até, às vezes, usamos de forma provocativa a expressão da sogra. Mas aqui, olha a relação dessa sogra com as duas noras. Elas se tornam amigas, filhas. Noemi, no meio da crise, ela achou tempo para orar pelas suas noras. Ela diz, o Senhor use de benevolência para convosco. Ela ora pelas duas noras. Ela intercede por elas. O texto diz que ela desejou o bem, de fato, para as duas noras. Que vocês sejam felizes, diz Noemi. Uma amizade profunda e verdadeira. O texto diz que ela beijou as noras e elas choraram em alta voz. Eram amigas, apegadas, como filhas. O texto diz que Orfa, ela foi embora. E o texto diz que Ruth se apegou a Noemi. O verso 14 diz isso. O que eu quero dizer com isso? Não deixe que a crise acede você, torne você uma pessoa agressiva, que sai atacando os outros, agredindo verbalmente, se enclausurando no seu mundo, como se você fosse, então, a pessoa mais sofridora dessa terra. Não faça isso. Lembra de Provérbios, capítulo 17, verso 17? Em todo o tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Não é lindo esse texto? Ruth, Noemi, no momento da crise, de toda a situação adversa, ela teve a oportunidade e usou dessa oportunidade para fazer amigas, para construir pontes de amizades, que foi além de uma amizade, mas se tornaram família, filhas dela. Se apegaram, amaram, se consideraram. Faça isso. Não deixe que a crise tire de você um coração bondoso, amável, simpático, em relação às pessoas que estão à sua volta, na sua casa, seja sua nora, sua sogra, quem sabe, seu cunhado, seu irmão, seu sogro, enfim, faça amigos, faça amigos. Seja dócil, amável, conforme diz a palavra do Senhor. Mas a crise também trouxe uma outra oportunidade para a casa de Noemi, para a vida de Noemi, para aquela família que eu acho maravilhosa. Foi a oportunidade de fazer discípulos do Senhor. Ruth, ela se tornou mais que amiga ou filha de Noemi. Ruth se converteu ao Deus de Noemi. Esses dois versículos, 16 e 17, são maravilhosos. Eu já vi muitos pastores pregarem esses versículos em casamentos. Lindo, lindo, né? Mas é uma declaração de amor de uma nora para uma sogra. Mais do que uma declaração de amor, é uma declaração de fé, de conversão. Olha o texto que diz. Não me instes para que te deixe, me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse. Outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Que coisa maravilhosa. A conversão de Ruth, ela se deu sim pela graça de Deus, mas também pelo testemunho da sua sogra. A fé de Noemi era tão eficaz, mesmo na adversidade, que Ruth, através do testemunho da sogra, foi capaz de exercer a sua própria fé em Deus, e considerar, e se considerar como parte do povo da aliança do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que grande lição para todos nós, não é verdade? No tempo da adversidade, pregarmos o evangelho de Jesus Cristo e fazermos discípulos do Senhor Jesus. Que lição preciosa para todos nós.